Música 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 Por favor, senor What did you say last year about my crew? What did you say last year about our hits? Now who's got those b****es jumping on my dick? La Cossas, baby Música 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 Na rua com os bichos já pela mão La coisa das bobe And then Musa chorar, senhora 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 Taka wana, senhora Por favor, senhora Taka wana, senhora Waka wana, senhora Waka norua, senhora Waka boa, senhora Waka mwana en, gona en Prop and shopping And shopping Yeah Por favor, senhora Waka chise las ya para hits Waka chise las ya para clips Na rua com os bichos já pela Jumping on our picks La coisa das bobe Yeah Musa chorar, senhora Musa chorar, senhora And then Musa chorar, senhora Musa chorar, senhora Mwana chorar, senhora Mandara Mandara Mandara